E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica que vai fazer você aprender o CFOP muito mais rápido. Então esse vídeo aqui vai ser para aquelas pessoas que estão aprendendo o Freelish agora. Para quem não sabe, Freelish, CFOP e método avançado é tudo a mesma coisa. Então para quem está começando agora a aprender o Freelish, essa dica vai ser muito útil. Mas então antes de começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei. E também se você não quer perder nenhum vídeo aqui, ative o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. E já queria avisar que essa dica é muito boa para quem está começando a aprender, mas se você já começou, já está no final do Freelish, essa dica não vai ser útil porque não vai trazer benefício nenhum e vai trazer algumas coisas que não vão ser muito boas. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso, mas basicamente você vai acelerar o aprendizado do Freelish, mas depois você vai ter que rever algumas coisas. Então o que é essa dica que eu estou falando tanto? É basicamente você aprender os algoritmos e usar eles espelhado. E para dar um exemplo bem simples, eu vou usar aqui o Suni. Então quando você aprende a montar o 3x3, você aprende lá o Suni. E de vez em quando você se depara com esse caso aqui, que é o anti-Suni. E para não ter que fazer duas vezes o Suni aqui na direita, você aprende um outro algoritmo aqui, que é o anti-Suni. Mas uma outra coisa que você pode fazer é simplesmente fazer o Suni espelhado. Então desse jeito, o canto amarelo está na esquerda e na frente não tem nenhum amarelo. Mas se eu viro para cá, o canto amarelo está em cima na direita e tem o amarelo aqui na esquerda. Então quer dizer que eu posso fazer o Suni na esquerda. E assim é um algoritmo a menos que eu vou ter que aprender. Isso serve para muitos casos, muitos casos mesmo. Vou dar mais um exemplo aqui, desse caso aqui. Muita gente aprende ele assim. Mas quando ela se depara com esse mesmo caso, na esquerda, ela aprende um algoritmo novo. Quando ela podia ter simplesmente feito o algoritmo espelhado. Então vamos voltar aqui. Ela poderia ter feito o mesmo algoritmo, só que espelhado. E vai resolver o Alli do mesmo jeito. É claro que isso vai ter alguns efeitos colaterais. Por exemplo, você não tem a mesma agilidade na mão esquerda do que na mão direita. Ou se você for canhoto, você não tem a mesma agilidade na mão direita do que você tem na mão esquerda. Mas isso dá para resolver facilmente com treino. Eu sou destro, mas eu consigo tranquilamente fazer os algoritmos na esquerda com quase o mesmo tempo. Então vale muito a pena você aprender os algoritmos espelhado. Porque você vai aprender o Freelot muito mais rápido. E sua evolução vai ser bem mais rápida também. Mas depois que você aprendeu o Freelot, é muito recomendado que você aprenda os algoritmos sem ser espelhado. Porque daí suas solves vão ficar um pouco melhores. Mas como eu disse, é muito melhor, na minha opinião, aprender os algoritmos espelhado. E como é que faz para identificar se um caso é espelhado e se você pode fazer o mesmo algoritmo para um lado e para o outro? Bom, basicamente todos os algoritmos que não são espelhados, para quem não sabe um caso espelhado é isso daqui. É um caso que de um lado e do outro é a mesma coisa. Então esse lado aqui é espelhado, porque dos dois lados tem a mesma coisa. Então eu posso fazer assim, ou assim, não importa. E os não espelhados são aqueles que não podem ser espelhados. Então se você virar eles, eles já são um caso diferente. Isso fica bem mais fácil de identificar quando você aprende em um site, em algum lugar que tem todos os casos separados por grupos. Eu mesmo quando fui fazer o tutorial do Freelot, já fiz com os algoritmos espelhados. Então eu acho que essa técnica é muito boa, deixa bem mais rápido para aprender o Freelot. Então eu já fiz no meu tutorial mesmo. Inclusive se você está aprendendo o Freelot, eu recomendo que você aprenda pelo meu tutorial, porque eu explico muito bem lá. Então dá uma passada aqui se você está aprendendo o Freelot. Mas então eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei. Até a próxima e tchau!